E aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do Diego Velocímetros. E agora uma dica bem legal aí pra quem tem um Monza, um Cadete, Ipanema e quer fazer uma instalação de conta-giros no carro ou trocar o painel de instrumentos, né? Tirar o painel mais simplesinho e colocar o painel com conta-giros original e não sabe aonde ligar o conta-giros, né? Da onde que veio o sinal. E é muito simples, né? A resposta tá na cara do gol. Todo Monza, Ipanema e Cadete foi equipado com esse tipo de motor, com esse sistema de ignição, né? Bobina, distribuidor, cabos de vela. Esse fiozinho originalzinho aqui, ó, que sai do chicote ali dentro, tá apontado pra cima aqui, que eu já deixei ele estrategicamente posicionado, é o sinal do conta-giros. Ele já tem a espera aqui, ó. Aqui os dois plugs da bobina, né? Vamos dar uma aproximada aqui. Aqui os dois plugs da bobina e o fiozinho de espera pro conta-giros. Uma dica bem breve aí, bem rápida pra vocês que curtem esses tipos de carro e que não sabe aonde ligar o conta-giros na hora da troca do painel ou instalação de um conta-giros esportivo. Muito simples. Liga ele aqui, sinal, né? Do conta-giros, do W. Não tem erro. Vai funcionar numa boa. Valeu? Fica a dica aí pra vocês.